O que é o Rufino Matola? Eu assisti na África do Sul, numa sexta-feira, o marido veio com três galinhas, éramos três homens, três, dois homens, uma senhora e uma criança. Assou-se àquelas galinhas todas, não é assim? Para se comerem naquela noite. Eu até pensei que eu viesse visita, mas não havia visita. Se mudasse o termo, que o homem nesse dia realmente, não é assim? Traga coisa para a casa, não é assim? Para o consumo da casa, seja um dia festivo, semanalmente na casa, que é o dia do homem, demonstrando que ele é o homem, aquele dia mesmo é considerado para o homem. Mas, de acordo com o jovem, que diz que se nós ficássemos a conversar de coisas boas, como conversar de coisas boas? Porque o homem é solitário, nunca conta a vida dele ao outro. Como é que vão conversar? Se a passagem do dia do homem é passado na baraca, é lugar para conversar sobre a vida? Não. Ali, vou atipirar, sou mais nada, como mulher. Não é assim? Por isso, eu sou contra essa ideia. Se inverter o termo desse dia, aí o homem é capaz de ter uma bagagem, chegar em casa, falar hoje é meu dia, não é assim? É o dia do homem, vamos fazer isso e tal, conversa com as crianças, com a mulher e tal. Porque o homem e a mulher devem ser amigos, amigos mesmo. Por mais que diga que se a gente se ama, mas quando não há amizade, não é amor. Então, o dia do homem devia ser comemorado assim. Muito obrigado. Eu quero também agradecer quem nos apoia, que é a Nações Unidas Mulher, ou por outra, a UN Mulher, que é a organização que tem nos apoiado neste projeto, nesta iniciativa. E muito obrigado à doutora Adélia Branco, por todo o apoio que tem nos dado, muita força também que tem nos dado para este programa. Qual é a nossa sugestão em relação, a nossa opinião? Sexta-feira. De uma forma muito sintética, estamos quase... Sim, eu queria comentar duas coisas importantes sobre sexta-feira. A primeira é que, fazendo um pouco o historial da sexta-feira, quando fui perguntando aos amigos, vendo, a sexta-feira era um dia dos homens, porque muitos dos homens que saíam das casas e iam trabalhar, são aqueles que iam trabalhar longe de casa. Emigravam, trabalhavam em trabalhos precários. Tornou-se a fazer-se uma cultura de gente da cidade, de elite. Mas sexta-feira foi um dia dos homens trabalhadores, que trabalham nas obras, trabalhavam na estiva, tudo isso. Como dormiam cá, porque era mais caro voltar para a maniça, para não sei o quê, o que eles faziam? Dormiam cá e na sexta-feira, quando voltavam lá, muitos, por serem jovens, chegavam em casa, entregavam o dinheiro que tinham recebido, que tinham comido, e saíam para fazer a festa pela vila. Porque era o dia do homem, daquele que trabalhou, do homem que trabalha. Então, como a tradição começa, com o andar do tempo, este homem deixou de ser até o homem que migra, que vai trabalhar. Posso ser um homem sedentário, que trabalha ali, tem emprego ali, como se fosse um homem urbano, deixou de ser um homem perurbano, rural. Então, essa sexta-feira se tornou, por razão, mais do que um dia de sair, é para beber, mas é para celebrar o trabalho. Que, pelo menos, saí, fui trabalhar, voltei bem, com saúde, para a viagem que eu fiz. Agora, o que é importante, do que está a acontecer hoje, eu acho que a sexta-feira é um dia importante para os dois, quer para a mulher, para o homem, porque os dois trabalham. É um dia de celebração. Mas tem consequências, não é? Olhando para o âmbito da violência. Sim, eu penso que, obviamente, que se o indivíduo sai, encharca-se, por exemplo, para conduzir. Estou a imaginar acidentes de aviação, não é? E estou a imaginar o indivíduo que sai, encharca-se, regressa a casa às três da manhã, quer acordar a esposa para aquecer a água, colocar a comida na mesa, e a esposa, cansada, recusa-se. Ou, porventura, parte por cima dela da porrada. Quer dizer... Tendo razão, ele é dono da razão. Quer dizer, o homem, não sei por que cargas de água, acha que tem razão, não é? Mesmo no momento em que está a praticar uma injustiça. Eu acho que são essas consequências. Mas só para abrir um parênteses. Em 2001, houve o presidente da Câmara de Bagotá, o senhor chamava-se Antônio Marcos. Ele fez uma experiência por notar que havia muita criminalidade, batia-se muito, havia guerras, como é que é? Porradas, pelejas na rua. Os homens saíam, bebiam, iam nos bares, depois lutavam entre eles. Segunda-feira tinham que ir ao hospital, porque ontem o ferimento aqui. Quer dizer, problemas para... É dinheiro esse que era que era utilizado. Então, o que ele fez? Ele quis decretar que a sexta-feira, numa sexta-feira, passassem, durante o mês, passassem a ser o dia da mulher, saíssem as mulheres e os homens ficassem em casa. Mas por questões legais, constitucionais, que seria uma imposição, pediam aos homens que voluntariamente ficassem dentro de casa, tomassem conta dos filhos, lavassem não sei o que, a louça. E aqueles que quisessem sair, assinava-se um documento por aí, ou alguns que era para observar. E aconteceu isso. O crime decresceu drasticamente. A polícia não tinha que sair à rua para andar a policial. Muito obrigado. Houve uma questão muito interessante. Não sei se está a perceber. Se calhar vamos impor. O presidente do município vai pedir para a gente não sair. Honório, talvez para encerarmos esta questão. Eu volto na mesma linha que eu estou a trilhar hoje. De uma forma sintética. Isso que é, o dia do homem é consequência de como nós, homens, estamos desesperados. Estamos desesperados a perda desse lugar hegemônico, dos únicos que poderiam fazer as coisas neste mundo, dos únicos que poderiam governar, dos únicos que poderiam ser sacerdotes, dos únicos que poderiam... Ou seja, com a invasão da mulher no espaço tradicional do homem, nós estamos desesperados. Ou seja, quando somos treinados, essa agressividade que devia ser originalmente para nós irmos lá buscar as coisas, as comidas, e hoje não é preciso mais essa agressividade. Onde que nós vamos usar? É na direção. Já viu como nós, os homens, dirigimos os carros? Mas essa questão da sexta-feira... Então, a questão da sexta-feira é justamente uma maior forma de a gente procurar um espaço de afirmação da nossa masculinidade. Ok? Isto aqui é consequência desta coisa desesperada que nós queremos encontrar um espaço de nós afirmarmos ainda que somos os homens, de afirmarmos ainda que nós somos esses, as pessoas que comandam o mundo. Então, é uma saída desesperada ainda dos homens à busca desta afirmação hegemônica no mundo. Bom, muito obrigado. Esse é um tema naturalmente inesgotável. Ainda vamos, eu prometo trazer esse tema de novo numa dessas edições para debatermos, porque eu acho que é um tema bastante interessante, bastante excitante, não é? E acredito que você também, telespectador, ainda quer ouvir mais sobre esse tema, mas também pode contribuir lá no site, pode nos mandar as suas sugestões sobre essa questão de sexta-feira, dia dos homens, sobre essa questão de que o homem não pode dar, o homem que é homem não dá satisfação à sua mulher, ou também essa questão de que o homem pode ter mais que uma mulher. Esperamos pelas suas contribuições e pode também nos enviar e-mails, não é? Pode também acessar o Facebook e também, para si que quer participar no quadro afinidades, não é? E pode escrever-se pela mesma via. Aumentaria os seios. um carro. Um carro. Toma um banho depois de janto. domingo espetacular. Foram uns brincos e um mascote. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí